A central do gramado, ele ultrapassou a linha que divide o campo, toca na frente, manda a bola pra ponta, a canhota vem o Michael, dividiu, ganhou do beck, dominou, rolou pro Pedro, emendou, guardou! Gol do Flamengas, tudo bem, não, queridão, vibra na cão, com o Pedro em campo, não tem placarinho branco, o FN de abril, placarinho, aumentou, é o Pedro, Dom Pedrito, Dom Pedro, faz a reverência pra galera e é hora de comemorar, 26 do primeiro tempo, Pedro, camisa número 21, pelo Mengão, queridão, Flamengasso, queridaço, Flamengo do asfalto, do morro de Deus e do povo, E do meu coração, vestido de negro, não tem pra ninguém, vem comigo, vem comigo, galera, vibra aqui, é gol do Mengão, queridão, rala, 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 juventude, barato bom, barato bom, é do Mengão, o coro come no Maracal pra cara, agora diz... Flamengo! 2, Kennedy Pedro! Juventude! Zero! Acreditou na jogada, o Michael rolou pra quem sabe fazer, Pedro guardou a zoeira Gilson!